Oi, eu sou o Lucas Ischi, da TP-Link Brasil, e nesse vídeo nós vamos ver como configurar o seu roteador Archer C20. Esse vídeo irá ensiná-lo como fazer a configuração do seu roteador no modo PPP-OE. Antes de começarmos, é importante que você tenha em mãos o roteador, o cabo de rede que vem junto com ele, esse cabo não precisa ser necessariamente da cor azul, existem outras cores, como amarelo e branco também. E um computador ou notebook para poder fazer a configuração. Bom, o primeiro passo é ligar corretamente os cabos, então faça da seguinte forma, ligue o cabo que sai do seu modem na porta UAN do roteador, essa porta possui a cor azul. E ligue o cabo de rede que veio junto com o roteador na porta LAN, essa porta LAN possui a cor amarela, ok? E a outra ponta desse cabo você liga no seu computador ou no seu notebook. Feito isso, ligue o roteador na tomada. Bom, agora é simples, basta abrir algum navegador de internet no seu computador, pode ser o Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, qualquer um, e na barra de endereços digite o número 192.168.0.1. Esse endereço inclusive você encontra na etiqueta inferior do seu produto. Assim que você entrar na página, será necessário criar uma nova senha para a segurança do seu roteador. Essa senha permitirá acesso a configurações futuras, portanto tente não esquecer. Vamos criar então, por exemplo, pode ser TP-Link, e clique em Vamos Começar. Verifique se a região e o fuso horário correspondem ao seu local atual. Se estiver correto, pode clicar em Próximo novamente. E nesse vídeo, a configuração será feita para as operadoras que funcionam no modo PPPoE. Portanto, selecione essa opção e avance novamente. Agora, será necessário preencher esses campos com o usuário e a senha do seu provedor. Esses dados você deve pegar com a sua operadora ou até mesmo com o provedor de internet. Normalmente é um e-mail, por exemplo, lucas.tplink.provedorx.com. Mas aí você verifica quais são as credenciais da sua operadora, e assim que você colocar, pode clicar em Próximo. Nos campos de SSDs, você pode criar um nome de rede para a sua Wi-Fi. Então, crie um nome e uma senha para Wi-Fi de 2.4 GHz, e um outro nome para Wi-Fi de 5 GHz. Vale lembrar que o nome deles deve ser diferente um do outro, para que o seu dispositivo não confunda na hora de se conectar. Mas a senha pode ser a mesma sem problema nenhum. Assim que colocar, pode avançar, e confira se está tudo de acordo com o que fizemos. Caso estiver, pode clicar em Salvar e aguarde alguns instantes. Pronto! Seu produto já está configurado. Se você quiser, você pode criar uma TP-Link ID para ter acesso a mais algumas funções na TP-Link Cloud. Mas não é obrigatório, nesse caso aqui vamos ignorar e avançar. Agora sim, está finalizado. A sua internet e a sua Wi-Fi já estão funcionando perfeitamente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho